Olha pessoal, essa atitude do Primo Rico eu achei extremamente errada, cada um se casa com quem quer, mas ele namorou com a Camila Ferreira 10 anos, e antes de ele conseguir as posses que ele tem hoje, e de repente a Camila Ferreira contratou a Mayra Card para ser a personal trainer dele, e nisso o Primo Rico acabou se apaixonando com a Mayra Card, e acabou se separando da Camila Ferreira, inclusive há pouco tempo isso, não faz nem tanto tempo assim, e agora ele já está casando com a Mayra Card, sendo que com a ex-namorada dele ele ficou namorando 10 anos, em pouco tempo, eu acho que menos de um ano de compromisso com a Mayra Card, ele já se casou, só nas alianças pelo visto foram gastos mais de 200 diamantes, só nas alianças, eu achei uma atitude assim bastante, eu não sei velho, eu achei errado da minha parte, eu não faria isso, mas ele não sou eu, não é pessoal, e esse é o tipo de coisa que me assusta um pouco, por você ver uma pessoa que é tão diferente assim da gente, porque eu não acho que seja por dinheiro, se for por dinheiro, se for por dinheiro ele está bem errado, porque, cara, o cara tinha uma mulher virtuosa, que ele tinha certeza que era uma mulher correta, 10 anos de relacionamento, não estou dizendo que a Mayra Card é uma pessoa errada pessoal, estou dizendo que ele deveria ter valorizado a pessoa que estava com ele durante tanto tempo assim, sido um pouco, mesmo website, tem uma mulher que eu tenho que dar extending com esse junto, então eu acho que o pessoal deles está um vídeo pronto, isso era o pessoal,